Música Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Daniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste sábado, festa São Tomé Apóstolo. A primeira leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. O Salmo 116 e o Evangelho é João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. A nossa reflexão é baseada no Livreito Igreja em Oração da CNBB. São Paulo aos Efésios compara a relação com Cristo como uma construção. O fundamento são os apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular. A missão do apóstolo é levar o ensinamento do mestre testemunhando com a sua vida e isso São Tomé o fez. Embora manifestando descrença em sua comunidade, fez a experiência do Senhor ressuscitado e voltou-se para Ele com fidelidade de coração. Assim, seu modelo é para nós sinal da graça de Deus, da força do Evangelho e do testemunho que é capaz de ser dado, mesmo se levado às últimas consequências, isto é, ao derramamento do sangue. Aprendamos com este santo apóstolo o modo de nos aproximarmos de Jesus e entregarmos a Ele nossa fé e nossa vida. Somente assim seremos dignos de anunciar com coragem a mensagem que nos foi confiada. Estar com Jesus significa comungar de sua palavra e ter a disposição para levar aos povos o que Ele ensinou. Entretanto, tal tarefa só pode ser realizada com a luz do Santo Espírito e com uma vontade sincera que nasce da intimidade com o Mestre. Deus te abençoe.